Que porra é essa, TH? É o Mega que tá chegando, né? Mega o quê? Megatron? É o Eric Bernardo que tá no toque do paredão? É o Salatiel? Quero ver se tá lá no 12, então. Quero ver se tá lá na Marconi. Vai! Vira aí a safadinha safadona, vira aí a safadinha safadona. Então abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, toma. Pira aí a safadinha safadona, vira aí a safadinha safadona, vai! Abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, toma. Vou te botar, te botar, e não vou te machucar, vou te botar, te botar. E quando eu bato ela pede mais, bota ela pede mais, bota ela pede mais. Cai, caí, machucando a piroca do pai. Cai, caí, machucando a piroca do pai. Cai, caí, machucando a piroca do pai. Eu não te iludi, eu só falei a verdade Que o meu intuito com você é sacanagem Que o meu intuito com você é sacanagem Vai piranha, joga a buceta no palco e te bate Tipo um bagulho assim, né? Joga a buceta no palco e te bate Pega vontade, joga a buceta no palco e te bate Ficou mesmo, né? Joga a buceta no palco e te bate Vai cachorro, alate, au! Joga a buceta no palco e te bate Eu não sou seu namorado, nem seu príncipe encantado Eu só quero te empurrar, te empurrar o saco Eu não sou seu namorado, nem seu príncipe encantado Eu só quero te empurrar, te empurrar o saco Sexo grupal, sexo grupal Ela mama, ela bate, dá buceta e também faz anal, pai Sexo grupal, sexo grupal Ela mama, ela bate, dá buceta e também faz anal, pai Sexo grupal, sexo grupal Ela mama, ela bate, dá pra você que também faz anal Dá pro TH porque ele tá sensacional Dá pro TH porque ele tá sensacional Já sabe, é o pente rala, tchau Já deu, pode ir embora, mano É o pente rala, tchau O TH é assim, é só piru e tchau Tchau No pele, na pele, na pele, no pelo 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 Te pego de quadra e tu sente uma loucheiro Toma arrasadão meu ovo, bate no teu grelo No pele, na pele, na pele, no pelo No pele, na pele, na pele, no pelo No pele, na pele, na pele, no pelo No pele, na pele Suta dona de baseado, ela tira a roupa Vem com tudo, cê tá no cor força Vem com tudo, cê tá no cor força Suta dona de baseado, ela tira a roupa Suta dona de baseado, ela tira a roupa Vem com tudo, cê tá no cor força Vem com tudo, cê tá no cor força Vem com tudo, cê tá no cor força No pele, na pele, na pele, no pelo 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 Te pego de quatro e tu sente uma louqueiro Toma arrasadão meu ovo, bate no teu grelo Toma arrasadão meu ovo, bate no teu grelo Bate, 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 bate no teu grelo Toma arrasadão meu ovo, bate no teu grelo Bate, 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 bate no teu grelo No pele, na pele, na pele, na pele, no pelo No pele, na pele, na pele, no pelo No pele, na pele, na pele, na pele, no pelo No pele, na pele Suta dona de baseado, ela tira a roupa Suta a dona de baseado, ela tira a roupa Vem com tudo, tentando com força Suta a dona de baseado, ela tira a roupa Vem com tudo, tentando com força Vem com tudo, tentando com força Vem com tudo, tentando com força Solta o bique, o beck e o beat caralho Vem, 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 vem E aquele pontinho sacana lá pra putaria conversar É, esse pontinho, esse pontinho Beatzinho sacana Tá barulhando, fazendo a suda, né? Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente vai tomar pirocadão Joga, joga, buceta pra cá Joga, joga, buceta pra cá Joga, joga, buceta pra cá Pus meia nó que vai vender Pus meia nó que vai usar Joga, joga, buceta pra cá Joga, joga, buceta pra cá Pus meia nó que vai vender Pus meia nó que vai usar Joga, joga, buceta pra cá Sou vagabundo de favela, sou de resumo de metreta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Foi a primeira vez que nos vimos e ficamos, e eu já me apaixonei Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá uma buceta Vai só ter riqueira, vai só ter riqueira Que o retinho só quer resumo, o retinho não quer ter riqueira Então vai só ter riqueira, vai só ter riqueira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá uma buceta No movimento que o sol vai tocando a burra da lovinha vai no chão Vai do chão, vai do chão No movimento que o sol vai tocando a burra da lovinha vai no chão Vai do chão, vai do chão, vai do chão, vai do chão Tem aquele pontinho sacana lá pra putaria conversar, cara É, esse pontinho mesmo, esse pontinho mesmo, pô Pitches, que sarada Tá barulhando a fazer ela toda, né Tá barulhando a fazer ela toda, né Tá barulhando a fazer ela toda, né O Eric Bernardo avisou, que já deixou bem claro Que ele comanda o sol e elas vem jogando o rabo Elas vem com, elas vem com, elas vem com, elas vem com, vem com o rabo Elas vem com, vem com o rabo Elas vem com, vem com, vem com o rabo Elas vem com, elas vem com, elas vem com, elas vem com, vem com o rabo O senhor tá forte, vai novinha, a gente tá forte, vai novinha Se você senta certinho, vai ganhar leite na boquinha O senhor tá forte, vai novinha, a gente tá forte, vai novinha Se você senta certinho, vai ganhar leite na boquinha Pianinha louca de bolinha, picou doidinha, dançou de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Pianinha louca de bolinha, picou doidinha, dançou de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Dalusive, solta o bique, o beck, o biste caralho O Eric Bernardo avisou E já deixou bem claro Que ele comanda o som E ela vem jogando o rabo Elas veem cu Elas veem cu Elas veem cu Vem cu, vem cu rabo Elas veem cu Vem cu, vem cu rabo Elas veem cu Vem cu, vem cu rabo Elas veem cu Elas veem cu Vem cu, vem cu rabo Eu senta forte, vai novinha A gente tá forte, vai novinha Se você senta certinho Vai ganhar leite na boquinha Eu senta forte, vai novinha A gente tá forte, vai novinha Se você senta certinho Vai ganhar leite na boquinha Ô piorinha, louca de bolinha Ficou doidinho, dançou de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Pianha louca de bolinha Ficou doidinho, dançou de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro É que a Karim gravidou E quem vai assumir ela? É que a Karim gravidou E quem vai assumir ela? Xiii Isso não vai prestar Ficou sabendo, saiu até no jornal Ficou sabendo, saiu até no jornal A Karim abortou pra tomar no carnaval A Karim abortou pra tomar no carnaval A Karim abortou pra tomar no carnaval Fique Mandela e o sim Toma Karim pau Toma Karim pau Toma Karim pau Toma Karim pau A Karim abortou pra tomar no carnaval A Karim abortou pra tomar no carnaval Toma cara e pau O que essa mina fez, não foi legal O que essa mina fez, não foi legal A Karen abortou, a toma no carnaval 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 Vai cantar aí pra negócio, né? Porque do anão é o seu que se pôs Toma cara e pau 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 A Karen abortou, a toma no carnaval A Karen abortou, a toma no carnaval Um, dois, três Ficou sabendo, saiu até no jornal Ficou sabendo, saiu até no jornal A Karen abortou, a toma no carnaval A Karen abortou, a toma no carnaval Ficou sabendo, a toma no carnaval Ficou sabendo, saiu até no jornal Ficou sabendo, saiu até no jornal Toma cara e pau Toma cara e pau Pra tomar no carnaval Vai cá, tá aí pra negócio, né? Porque do ano é o seu que supôs Toma cari, toma cari, toma cari, toma cari, toma cari A carinha abortou pra tomar no carnaval A carinha abortou pra tomar no carnaval Um, dois, três Um, dois, três